Tchau! 少爺怎么样了 少爺受了不少委屈 废 还不敢尽少了少爺 不能再让他受到半年我去 楊凤 帮我把这个方案整理一下 明天我要用 啊 楊凤 记得帮我打卡啊 顺便拍下道餐啊 你太欺负人了吧 怎么老直是梁凤干这干他的 哎呀 羊凤 你又不是第一天认识他啊 啊 他这货就是吊钱盐里去了 给他钱啊 但是谁都敢吃 算了算了 大家都是同事 再说 他们也是在帮我 为了挣那点财你值得吗 你可以跟黄带商量商量啊 咱说也不算小数目了 没事 我可以凑一凑的 货 梁凤 在公司里看黄片 你还给我 还看这么劲爆东西啊 哎 我再回来看哪 货 哈哈哈哈 哎哎 看这女的 你还呢 哎这不是你家监控吗 哎卧槽 这女的可以啊 哈哈哈 梁凤 这该不会 是你老的辈子女 在你家跟别的男人 弄搞吧 哈哈哈哈哈哈 梁凤 你怎么回来了 你还有脸的我 为了赚钱娶你 我每天起草贪黑的 你这个窝脱费 居然敢从监控里监视我 给你脸了是不是 小子 你就是单单说的那个 废物男朋友吧 他现在是我的了 你 拿着这些臭钱 滚蛋 我不需要你的烂钱 这里是我家 该滚的是你 啊 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 他我 咱子怎么了 你知道我们严肖是谁吗 他爸你是你们公司的负责 信不信严肖随便一句话 就能吵着你这个挺好的鱿鱼 你个窝脑飞敢打我 你算个什么东西你 我哪里不如他 你对不对啊 姓梁的 你是要笑死我吗 你就是一臭打工的 几十万财力你能拿不起 还好意思跟你严肖 这是爱马仕的典藏款 都赶得上你两年工资了 严肖随随便便就买给我的 你呢 你给他提醒你都不配 穷鬼 你的这些东西都收拾好了 这里不欢迎你 赶紧拿着你的东西滚蛋 你难了 你这些东西都 отдou 里面那些东西都不错吧 对 你怎么这么说的 哎 再让这条帽子就更像这么回事了 Eu sou você, eu quero te chamar uma mulher. Eu vou falar para você. E aí Você que veio a ler diretamente? E aí Você não só fez isso Eu estou prontando dois anos. Eu não soube. Eu estou tudo bem assim, realmente, não tem dinheiro. Você está na mesa do que eu acho, A mí me dizer, A mídia está na água, e a isso ainda existem nos seis meses. Só não importa a maioria dos anos. Sim. Você está pensando? Verão, você está em sentado. Você está na minha casa, não me lembra. Não é o chão, o time é o nosso regalo. Se você está em diseçando. O que é isso? Ah Yian here How is it that we met the red man Liao Phu Yes He will not be able to open it Oh, you are so quiet He can have that He is Ok, you can't let people sing the song Liao Phu said it was very sad You can't hear it Do you know what he is doing? Yes, yes I said Você tem esse tempo Você vai dar uma boa noite Você vai dar uma boa noite Você está falando o que? Esse mês o dinheiro não tem Ai, a minha filha A minha filha Você não tem que me apontar, você vai dar uma boa Você vai dar uma boa Você está, depois em casa Eu vou dar uma boa Ah o 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 O, o o o o o, o o o o o o o Beato, Kau! Talka, você vai se entregar? Egg? Ele é um dos de você! Ele é um dos gatos! Lui a Entra! Eu digo que é um problema Eu tenho um homem de um homem Eu tenho um homem que é um homem Eu tenho um homem de um homem Então você tem um homem Eu não tenho um homem Especialmente É um homem Que é bem É um homem É um homem Que é um homem É um homem Lão Vão, você vai lá? Você ainda vai lá? Você vê que ele tem uma cara de dinheiro com a cara de dinheiro. Você vai fazer o que? Isso eu fiz muito antes de fazer isso. Eu acho que você é um trabalho de uma empresa. Você é um pessoal. Você é um cara de um trabalho. Você é um cara de verdade. Você não pode pensar que você tem um dinheiro para você. Você tem um alimento para você. Você não tem uma comida tão boa. Não tem nada, eu não vou ter queirar. Lão Vão. Veja Você tem tem problema, ou não foi **** Você hein. Eu acho é, você é um cara e está lá Você carrega e amido dessa Shit Você entrou em dia. É todo o que está furto Eu tava me chamada para aquela época 1000 alten Eu acho que você consegue perder identificar É saber todo o cara Eu não estou fazendo isso Só que você gosta que você gosta Você é um CEO Eu sou eu sabia que você quer dizer Você quer dizer... Você quer dizer que você não é? Eu sou um senhor Eu estou com o seu nome Quando você 재merha, você pode me dar um Shield Com você para o seu nome Se você está com o seu nome Se você não quer dizer o seu nome E aí E aí, Liao? Você tem смerto então, por isso que você tem? O almoço? Sim, é E aí? Você tem que me chamar e o leitura? Eu estou aqui, lembreme. Você é o leitura? E esse o leitura? Vou fazer um por isso. Pois é, você é um almoço? Claro, mesmo que me chamo de bláquinha, que tem 3 anos que você мехa, Eu sou de não se torne. Eu sou de não se torne. Eu sou de não. Eu sou de não se torne. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu de não me lembro. Eu vou fazer isso. E então, quer dizer. Eu disse que você tinha. Por isso. Apeno, o que é? Isso é o que eu disse. Isso é o meu amigo. Eu sou de ninguém. Eu sou de quem sou. Então eu sou. Sim, sim. Não é verdade. Foi. O que? Foi. O que? Muito simples. Você não precisa fazer isso. Não não se vê que você estava fazendo isso. Você também não se vê que isso estava fazendo isso. Você não é como o senhor, eu vou falar. Eu sou eu para o senhor. Eu sou o senhor. Ele é o senhor, eu sou o senhor. Eu sou o senhor, o senhor. O senhor. Você é o senhor. Você é isso, cara. Ele é o senhor. O que é isso? Tudo bem? Não há problema. Não há problema. Então, eu vou te fazer isso. Você está fazendo isso? Para você é você. Tieno, você é... Você é uma coisa. Eu vou te dar um pouco. Tieno, você é um problema. Tieno, isso é como é? Eu acho que é isso. Ele é um homem que fizeram. Ela está fazendo isso. Ele é um homem que sabe o que é? É. Ele acha que era o presidente do senhor. Sim, eu sou. Lão. Você não vai ter que fazer isso? O senhor é o senhor do senhor do senhor? O senhor é o senhor? Você é o senhor do senhor. É. Você é um senhor aqui do senhor. Você é o senhor. Você tem o senhor. Você tem o senhor. Hoje é o senhor. O senhor é o senhor do senhor. Obrigado. 我就跪下来叫爸爸好啊 我身边的这位 就是梁峰梁董事长 接下来他将全权接管盛泰集团 怎么样 你说的话还算数 你是梁董事长啊 不可能绝对不可能 怎么可能会是新来的梁董事长 只是一个乡下来的乡吧老 钱总都发话了 你们还不相信 梁峰不是 梁董事长 这这之前都是我的错 我我不该瞧不起你 我之前都是跟您开玩笑的 你是不是忘了点什么 爸 爸爸 你是我爸爸 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 梁峰 这到底怎么回事啊 你真的是公司的新董事长 我是骗他们的 之前我救过前院员的命 所以 他过来给我承拥了 不对吧 那梁董事长本人呢 不能冒充人家吧 他这段时间来不了 所以让我去解 你不是骗我的吧 他也姓梁 我也姓梁 这不敢抢了吗 而且 我也不是白干 还会给我发工资呢 那好吧 那你低调点 别让人家抓了把柄 好 好啊 搞半天原来是假冒的 好 好你个窝囊废 竟然敢让我给你当着跪下 你等着 你看我怎么收拾你 好了 签好了 接下来需要我做手 少爷 公司现在都是您的了 老爷想让你把盛态 打造成顶级财团 走出海外 不设计 这会不会 少爷 您才刚接手 没必要这么着急 我们有个项目正在谈判 你先去跟清河集团的负责人 见个面吧 好 行 哪来的乡吧 老连我都敢动 我可是清河集团的总经理 我不想活了 清河集团是你先撞的 还敢顶嘴 给我跪下道歉 我不跪 好吧 你脸了是吧 看我不打死 不想 你这个逆子又在这儿惹祸 爸是他们股掌眼先顶撞的我 我闭嘴 先生 梁董事长 这都是误会 误会啊 梁董事长 你说谁是梁董事长 这位就是我们盛泰集团新任的梁董事长 什么 他怎么可能是梁董事长 他算哪门的大任务啊 你还给我胡说八道 赶紧给梁董事长道歉 爸 清河我们高拍不起 这次盒子就没必要了 别啊 别啊 如果没有盛泰集团 我们清河马上就要倒闭了 梁董事长 我跟您闹着玩呢 你放我一马 我再也不敢 再也不敢了 完了 起来吧 盛泰跟清河都是房地产界的翘楚 我们少爷计划在这次的项目上 投资五十个亿 后续要是再有什么困难 跟我们说就是 谢谢前路 谢谢梁董事长 多谢梁董事长 你大人不信两人不信 多谢梁董事长 你找个人 跟他们签合同 是 这不是时候 总成年纪 你们只需要知道 他是你们得罪不起 财罚大少 财罚 梁风 你怎么在这儿 这儿不欢迎你 谁说这是你家 这是我家 是我买的包 要走 也是你走 好你个梁风 翅膀硬了是吧 你竟然敢打我 你以前不是这样的 以前啊 说眼瞎了 在你这种女人身上浪费了三年 千钱 看到你就恶心立马给我捆 你这个垃圾从哪找的帮手 还敢让我滚 我手里可有房产账 你信不信 我上法庭告了 要是你有这个本事 那就是告 怕就怕 没人敢跟少爷过 少爷什么少爷 这家伙就是一穷光蛋 你们少在我面前演戏 别管他 现在立刻马上给我搬走 立马给我捆 咱们两个的婚房 你一定要这样吗 婚房 那天 你跟别人在这个沙发上偷情的时候 可不是这么说 你别跟我提他 颜飞宇和他爸都没有工作了 没人敢用他们 梁峰 这事是不是跟你有关系 跟我有什么关系 这是你们自找的 别碰我 梁峰 你给我记着 我一定会来找你 哎呀 喂 语言 怎么了 梁峰 你现在有空吗 我想找你帮个忙 好啊 那我们找个地方坐下聊聊 好 一会儿见 我要去跟朋友吃饭 有什么地方推荐吗 少爷 那就安排在龙井餐厅吧 那也是您的产业 那的负责人是我的手下 以后有什么事都可以找他 梁峰 你怎么把吃饭的地方选在这儿啊 这可是五星级餐厅很贵的 只有那点工资 恐怕一顿饭钱都不高 要不然我们还是换个地方 这里很贵吗 对啊 这可是龙井餐厅 我听说人均五千的标准呢 我们还是随便找个路边摊吧 没事 之前是忘记你生日 这次都当给你补过了 然后 我在这儿好好吃 祝你生日快乐 祝你生日快乐 乐风 谢谢你 只要你开心就好 我们做了这么多年的朋友 当我落空的时候 你也没嫌弃过 北京城请我吃饭 你这也不是对我挺好的吗 来吧 切蛋糕 涛哥你真好 你带我来龙井餐厅 哎呀 说好说啊 你今天晚上真的 哎呀涛哥你讨厌 哎呦哥 他们怎么会在这儿 呦 这不是冒牌或凉风吗 龙井餐厅什么时候变得这么吊架 什么啊猫啊 都能混进 就是 保安呢 保安去哪了 咱们什么人都往里放 说什么呢你 说的就是 你这个 谁允许你到这种地方 你消费得起吗 还有你啊何语言 你是有多么的饥渴 一个别人都不要的废物 你却捡来跟宝贝似的 亏我还把你当朋友 真是一个监货 算 你跟他们搬进去 行我们自己吃 干什么呢你 干什么 你个臭逼瓶表似 龙井餐厅是你能来的地方吗 啊 赶紧 但把位置让给我们 这是我订的包间 凭什么要让给你 好坏 你个垃圾跟剑钻骨掉泪水 除业 布业 你好 请问可有什么帮到您的 这个垃圾 布业 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 赶紧把他们轰出去 两位 这是龙井餐厅的专用位置 请你们不要呼叫漫茶 不然叫保安了 嗨 个痕 还专用权 我能不知道他是什么样 abundance 你们还替他说话 不好意思 他是我们的VIP客户 什么 他是你们的VIP会员 他什么时候这么有钱了 我有没有钱 跟你们有什么关系 Não tem nada, mas o nome é você que se nos dá para talvez. Eu não tenho ideia de ir para eles, eu preciso para você. Eu sei que eu estou dizendo. Eu preciso aí. Eu vou te dizer, você está business. Posso aí, eu estou dizendo. Bom dia, vamos falar sobre galera. Meu Deus, eu estou com medo, não podemos ir embora. Pode ser, mas você tem alguma coisa que eu estou comendo? É assim que eu estou comendo, eu estou comendo o meu marco, eu estou comendo o que eu estou comendo. O que é que eu estou comendo? Não é que eu estou comendo o meu marco? Eu soube Eu soube Não há problema Aí, eu acho que você está dizendo Eu acho que eu disse não se derrubar Você é delas? Você está dizendo que eu sou, depois eu estou dizendo Eu o que eu estou dizendo Se você está dizendo que eu estou dizendo Eu não sei, é uma verdade Eu estou dizendo que é isso Eu estou dizendo que você está dizendo Eu estou dizendo que eu não sei police cases eu sou eu sou você mas eu não vou O que você vai fazer? Você vai lá? Você está bom? Você tem que você fera se deve ter? Você vai gostar dela? Quem você quer ir para assim? Vamos detrimentos. Você vai gostar dela? Você vai gostar do que você vai para! O meu bem, ele é muito legal. O meu bem, com muita coisa. Vou prender uma outra palavra? Estou curando. Eu vou lembrar um pouco de um pouco. Você fica com essa só, não vai ser uma. Tem que ficar com uma condição? Eu vou vergonha. Por favor, você é o cara só para melhorar. Tem que ficará sua saúde. o senhor que o senhor Seu. Eu sou meu filho Você é assim Eu só estou aqui derr Haha Você quer me matar Ele não dá 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 Ele só Ele não dá Ele não dá Então eu quero saber que você percebe Eu ia pegar um mega Eu ia pegar um mega Pou-pou, você vai pegar um mega Eu vou pegar aqui Você vai pegar um mega Vou pegar uma fé Você vai pegar um mega Então você vai pegar um mega Gagando, você vai pegar um e eu vou pegar um mega O que você tem aqui é essa? Eu sei que eu estou dizendo é que eu vi hoje eu estou dizendo. Isso aqui. Eu vou lutar com ele. E eu souber, você vai dar um pedra para você ter que eu. Você não dá um pedra para você, você vai dar um pedra que eu queria. Mas por que você vai dizer que Roux O que você vai dizer que Roux Ele é um documento Então você vai ter uma carta Na pergunta a carta Ele é um cara Eu vou ter um cara Eu estou indo para você Ele é um cara Ele é um cara Estou em um cara Ele é um cara Esses, você está fazendo O que será que está mais exposto? Não é por isso, você está procurando o que é isso? Sim, senhor senhor presidente, como eu? Eu disse que você não estávendo essa pessoa? Só você está mortando a palavra? Isso é o programa nosso Алum, o que é o programa tr présente no nosso público, emprimação? Nós temos aqui como uma segurança. Mas quem é? Eu mentira que você está nos me diz Obrigado para você pegarão o meu irmão Oh 年少 你们这是怎么了 别提了 都怪姓梁那个垃圾 给我害惨 什么 你们也惹梁峰了 那要按你这么说 这梁峰真是盛态新来的董事长 可不是吗 听说他们家 还是财阀世家呢 以前怎么没看出来 这个梁峰家里这么有钱 真的假的呀 早知道我就不跟他分手了 臭娘们怎么说话呢 我说错了吗 你一个镯子都买不起 人家梁峰一下就买了两个 你还当自己是富二代呀 你都自身难保了 滚 给老子滚 严少 这个姓梁的不让咱们好过 这个事咱们就不能这么算了呀 我就等你这句话呢 你们两个现在还在盛态 所以很多事做起来 我很方便 不要 hop 少爷 外面有个女人吵着要见你 是吗 让他进来 梁峰 你要干什么啊 chas Seeing Obrigado É o que está usando a sister! Não tem problema, são sim. Tudo bem, o que fire a girl atrasou a sua, Nagoking fort notices que minha gente... Mas sine maneira leve세, olha só meu irmão, comiking que os da minha primaverão! Essa é a sua vez porque ela não chama任 a nos setem job jantos Isso demônio E aí E aí Eu vai-vitar Eu vou dar Eu estou com um cara Ele é uma E aí Eu estou aqui Vou dar isso aqui Eu estou aqui Eu estou aqui é uma coisa recente para São José Notic mangueira do que uma pessoa é uma pessoa é uma pessoa que eu vou sentir mas o que é isso para mim é mais grande é só que eu não consigo Você tem que gostar de me ligar de um produto? Você tem que gostar de uma camada? Por que você tem se lembrada? Duas, você tem que gostaresse. Eu estou sempre aqui. Pra esse tipo de casamento muito bem. Você tem um pra esse tipo de casas e outras coisas? Uma porta-borda é grávida. Você ganha uma porta-borda. Sim, é uma porta-borda. Um bordo. R$30,00? Você trouxe uma dinâmica para um presente? Você é muito louco. Oh, você quer que você tenha? Você é de uma porta-borda. Eu sei que você tem uma porta-borda. Mãe, você não sabe que isso é o nosso novo produto? O mundo é 200 mil, mas... Você também tem uma venda no canal, 700 mil reais. Você não tem como esse tipo, nem o cara do mundo todo mundo. Você é um tipo de qualidade, você não pode pegar isso. Es que ele não vai ter agora Achei Meu amigo Você tem um Achei Você tem uma experiência Você tem uma experiência Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que você acha que está me fazendo? É uma coisa que eu tenho que você me desfilei. Você sentou uma coisa que eu peguei em casa? Isso é meu dia. Você vai estar em casa. Você vai estar mortos. Não é isso. Estamos com a comida para nós. Não é assim. Não é assim como eu, ela é uma coisa que eu tenho que você, ela é uma coisa que ele é. É isso aí. É isso aí? Eu não consigo falar com um filho? Não, eu não tenho um filho. Eu tenho um filho. Você tem um filho? Eu tenho um filho, você tem um filho? Eu não tenho nada. Não, eu tenho um filho. Eu não tenho um filho. Eu não tenho um filho. A mensagem dela não entende bekan ается Eu de AGAIN eu não entendi Ah Nou Eu sou-Hen Não há uma briga. Isso é o que eu vou fazer. Ele é o que me ama. É que eu era para mim. Não há problema. Eu estou com essa coisa. Não há problema. Eu adoro um negócio. Tudo bem. Eu estou com você agora. Você está muito bem. Por favor. Como é que eu souber? Sim, é isso aí. Você é um senhor? Não é isso aí? Não é isso aí? Eu sou eu sou, é isso aí? Você é a nossa thysia? Sim. Sim, 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 Sim. Como vậy? Como você disse, é clic. Detraído nós, para você, opa, é o 그래, é fácil. a nutrient de Deus nós. Ele é claro? Você não resolveu? Não sei como o Instituto Ida. Muita minha mãe. Dizicated em microberapatação. Não sei como é isso. Porquem que você morre. Você foi 아irara sobre mim? Como assim? Você é o documento que você pesca. Nossa senhora, você tem uma politinha que pratica do teu conhecimento? Eu estou tirando ao Senhor desde a limite. Eu estou levando para você! Controta o Senhor, você está nos projetando para ele Worcester? Você é o nosso site web. Vamos lá. Me dá para você. Eu vou deixar para você. Me dá então. Você é o Sr. Sto? Não está possível. Não pode? Você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? Você é um homem? Você ainda acha que o senhor é um homem? Não, eu não sei. Eu disse que é um homem. Olha o meu cara. Ele é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem. Ele não tem um homem. conquistas do Feiy опыт prestesamente. Foi rar. Para você mijれる um nada. ele acres nãopara beast. Ele nos amarrou. Você vai ter um homem pra isso. Ele é um homem. lockdown. É você que transportou imר incident, para você ficar meio delicioso. É outra forma. Ainda, ainda não é a próxima vez. Lávão, você é o meu irmão. Como você fez isso? Eu fiz isso. Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Eu sei que o senhor também é o meu irmão. Mas... Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Eu não sei o meu irmão. Você está feliz. É isso aí, é isso aí. Você teve uma grande falta. Eu vou te fazer uma empresa para você. Eu vou te dar uma empresa para você. Você vai ter um emprego. Como pode? Eu não tenho para ver isso. Eu teria sido um emprego. Seguir é um emprego. Você não é um emprego. Você é um emprego. Você é um emprego. Bom, vamos lá. Eu acho que você pode me ajudar. Eu acho que sou eu não estou falando, mas você tem o que está aqui, blue, eu vou estar aqui. Se eu lhe daria naquele dia, você tem a qual a quicidade. Eu acho que você dá para me ajudar. Eu sei que você pode me ajudar, é isso que eu quero? Quem está me ligando? Você me deu caso? Perdão. Eu já vi uma semana em ver a pôr de Sila e o João, eles parecem lembrado. Eu estou aqui, eu vejo um incêndo a gente. É tipo eu tente. Quintana É Quanto, eles são Então Quando o trabalho se torna Sim legal não acontece Você também tem pessoa não está Só melhor O que é isso arlos Oh, eu sou ... Nesteco, não tem nenhuma coisa aqui em�数, você não sabe se eu não sou não. Eu sou uma pessoa que você já não sabe como não sabe se eu não possocksar. Se eu agora não sou-apparairo, só que eu não sei. Ele não vai te dar. Seu meu cérebro é chato, ele vai me tentar. E, você deve me ajudar a fazer a minha mãe. Você não vai me ajudar a me ajudar a fazer? E, você? Você não é só se me encerrar. E, você está me encerrando. Eu não sei se eu estou falando. Eu deseo te dar um problema. Vamos tentar te dar um problema. Não posso. E, você está me encerrando na cama. Seu meu cérebro não tem muito tempo. Quem disse? O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Tem uma coisa para a警察局. Ah, você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Isso é um problema. É isso aí? Isso é um problema. Olha a coisa que eu estou fazendo. Olha a coisa que eu estou fazendo. Então, você tem um problema? Você está planejando como se isso? Ele não vai para esse cara. Eu acho que ele foi me encerrado. Ele está em casa. 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 É você? Você está nasceu do cranio de Ambassador? Você tem alguma coisa para você? Você tem alguma coisa! Você não está em casa de Não. Eu Driving estou no parceiros. Eu estou teia好像 o senhor. Una coisa é minha competição. Você precisaleyer aqui? Você está no Steve e me husband? Você tem investigateằng como se assim você? Você tem canal! Você procurou com os aqui. Eu estou teiaborough em todas os viol, elas são? Espere ou não. Você monta o que aconteceu? Você não precisa ser. Olha só O que é isso? Não é problema. Não é problema. Ah, isso é você que eu falei. Porém, eu sou um homem. Porém, você quer dizer que o seu pai não é um homem, você não tem que ficaria em casa. Você não está falando em casa? 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 Eu vou deixar de novo. Você deixa você se sentir que você fica em um bom? Você não vai deixar de novo? Você não vai deixar de novo? Eu não vou deixar de novo. Eu não vou deixar de novo. Eu vou fazer um bom de novo. Eu vou buscar uma coisa por um por um dia. Eu vou te dar um bom. Eu vou deixar de novo. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Vai. Eu não sei. Seu homem, ele não está sendo boa. Ele não está bem. Ele não está tão bacana. Ele não está seguro. Ele não está enfermando. Ele tem alguma situação. O que é isso? Você não tem que se chamar o senhor? Você sabe que eu vou fazer isso? Eu quero que ele se deixe de pegar o filho. E, eu não estou com ele. Eu não estou com ele. Eu vou te dar uma coisa para você. Eu vou te dar um tempo para você. Eu vou te dar um filho. Oi? Lão, eu estou aqui na mesa da mesa. Você não pode ir para mim. Eu vou te dar. Lão, eu sei que você vai me ajudar. Você ainda vai me ajudar, não é? Lão, você está fazendo o que? Eu estava tentando te dizer. Nós já terminamos. O telefone para você virar. Você vai me ajudar. Lão, nós estamos juntos por um tempo. Lão, eu estou tentando ir para mim. Um obrigado? Lão, eu estou tentando a verdadeiramente. Lão, eu estou tentando a verdadeiramente. Eu estou tentando ao Senhor. Ele está tentando ter per spells. Se você, queremos um chocolate, de bom amanhã. Lão, eu estou tentando o primeiro. Lão está tentando falar. Você não está tentando falar. Seja com você, a gente vai ter que terminar. Você é a vida com eu não tenho nada. Léo, Léo! Léo, eu vou estar com você. Eu não tenho nada. Como é? Léo, ele não tem um cara de cair. Léo, eu tenho certeza. Léo, ele não tem um cara. Ele não tem um cara. Qual é? Abyby, me emprego o tempo. Ah! Ah, para onde? Abya, não dá pra você! Você não está como se tornando. Eu vou te falar do meu filho. Ademirão é filho de casa. Abya! 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 Ai esse filho de casa, tem alguém que quer ir lá, que quer ir em casa. Não sou sozinha! Você é o Senhor do Senhor dos nossos dos Estados Unidos. Senhor Deus! Sou! Você é o Senhor? Ele é o Senhor! Ele é o Senhor dos Estados Unidos. Você vai ter seu celular para me Look! Oi, o que é isso? A Cê é a nossa família. Ele é a nossa família. Você é um homem com você. Você procura um amigo de Xem元明. Eu falo tudo isso. Ok, não falo. Eu vou fazer isso. Ok, então eu vou te dar. Eu vou fazer isso. A Cê é a nossa família. A Cê é a nossa família. É a nossa família. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você quer que eu seja feliz? Eu vou voltar. Eu vou te dar. Eu vou me dar um papo. Eu não me lembro. Ah, você está. Ah, você está. Ah, você está. Você está? É isso aí Porque isso é uma parte de senate. Essa é uma coisa que você pode fazer hoje aqui. Então você vai pegar alguma coisa? Então, você vai смотреть alguma coisa? Por favor. Eu estou aqui. Isso eu vou colocar aqui. É uma coisa quenta. Você vai colocar aqui mesmo? Eu vou colocar você lá? Isso me dá uma fonte. Não dá um pouco. É whatever. E assim você está com uma espontaneira. Eu sei que não está acontecendo com um filho? Eu estou com um outro lado. Como assim seu corpo invisível? Você que é um túnel? Você é um cara que服as! Eu não sei se você sabe se tem, mas é isso aí! Você ouviu muito pouco de arte. Em doâncio, movimentos cair de empresas, tendo uma compra mais uma compra, mas um dinheiro mais um status. Em um tempo, estava lançando umOS para fazer o семьão. Não estabele ser um grupo de negocios ou não ter voto O que é isso? tu és o que você tem aqui? Você quer dizer? Não vou dizer quem faz isso. Eu estou fã aqui. Ele fica com ele. Ele fica sem atrever isso. Ele é um cara de atrever. Ele é uma coisa que a gente se vê. São lente de uma casa, não acho que eu estou apanhando. Ele é um cara todo característico. Você não tem nada nada lento. O que é isso? Eu sou um cara de um cara, eu estou a primeira vez. Xen阳, você é o que é isso? É isso, você não vai sair, você vai para você. Sim, eu sou eu. Eu não sei se você quer comprar esse carro, mas foi um bom de um cara. Então, nós só vamos comprar o 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 o. O 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 o. Isso é isso, eu também. Bom... 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 Bom bom... Ah... Bom... Seu here in the world Dei, você não tem dinheiro de mim? Seu aqui no vinha Na plötzlich do meu bem Você já foi muito caro Você não é um no... Você não disse sumir mas eu sou bem Eu não sei Seu aqui foi Você é um... Você é um... É quem você fala É uma certa Você é um... Para você e se eu sói ,para que guinante você Não é que você vai ficar mais. Você vai ficar bem. Eu sei. Eu não sei. Então, eu vou ficar. Deu falar mais. Eu não sei como você tem dinheiro. Eu estou falando em um negócio, não sei o que se você tem dinheiro. Eu não sei se você tem dinheiro. Eu vou ficar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não pode ser mais um dinheiro. Você é um dinheiro. Fiquei Tem esse mundo de para além de se você Se vai dar um movimento Deixe-se Tem todo mundo de comer Muero Então, o cara tem de alguém que tem a gente Cara, tem dois de enquanto Então, em cada um dia opy um pouco Então, a gente já é a nossa softura Eu acho que eu estava mal Bem você, você, eu sou um Tu meu SPEAKER Bem Tem esse muito tempo, você pode depender Você está para eu como você Você não era muito bom Você está com o trabalho Você está com quando eu é divertido Olha só Acomastei, shake my hand. Acomastei, sabeu, vai jogar banehão? Acomastei, a mighty red. Acomastei, você vai jogar banehão? Você fazia esse lado mais. Sejam bem. Acomastei, até a hora. Seja rar, vai ganhar dinheiro. e o que é o que é isso? Folde Tá bom Eu estou fazendo as pessoas Eu estou fazendo as mãos Tu faz a bênção Você pode usar o meu casco Você pode usar a magaza Eu estou fazendo a minha casa Você tem o meu casco E eu estou fazendo o meu casco Você tem um pacote Eu vou fazer isso a banker se você fizer em sua alma Olha, oi oi, 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 oi é só essa pessoa já virou no kitchen é muito obrigado né se é só você não tem 사 você não tem ele o cara Quem é isso está mandando? Eu vou te dar uma coisa aqui Você é umbilância aqui? Que isso é umbilância? Eu não الفio, eu vou te dar uma coisa aqui Eu não vou te dar uma coisa aqui Eu só tenho um bilhão E a minha filha Eu fico Isso é umbilhão Eu não soubouco O que é isso? É isso ai? É isso ai? Eu vou te cortar aqui. E então eu vou ficar com uma cara. Você não quer que você tenha esperado? Você não quer a sua filha. Eu acho que você é uma pessoa que não vai ser tão melhor. Eu não sei o que não vai ser mais. Eu vou ficar assim como ele? Você disse que você tem um amigo muito bem, você já não foi. Você já disse, você deu para você até o seguinte, você não é obrigado? Oh, essa você é o seguinte, é o seguinte. O que você fez isso, você tinha meu amigo? Ela quis ter feito com sua vida. Olha só. Eu já consegui com você. Você também é muito feliz? Qual a minha casa e com a minha família. Você é um almo. Você já tem dinheiro. Você se fico em dinheiro quando eu tenho dinheiro? Você ainda não faz isso. Você tem que entender o mesmo? Você tem que entender o mesmo que você está na segunda? Você está emanação e você está em uma hoa? Eu quero, eu quero mais a minha família. Vão vôo, vamos voltar para o dia. Oi? Eu soube, você está aqui? Você está bem? Você tem um problema. Vou fazer isso. Você está aqui? Eu estou falando. Você pode me fazer isso? Eu soube. Você é um jovem. Eu soube. Você está aqui para mim. Você está aqui? Eu soube! Nós dizemos que ele pode se torcer a sua vida Mas você tem que ajudar a fazer uma coisa Mas você tem que fazer uma coisa Eu vou fazer o que? Eu acho que você vai fazer um bom Eu vou fazer um bom Não sou eu O que é isso? Dê o cara Olha como tem um Dê o cara Deixa eu te dar para ver O que é isso? Quem vai te dar? Só que você vai te dar para ver Deixa eu ir para ver O que é isso? Masa é. Eu vou seraceitado em cada vez em casa. Vou então colocar isso. Eu não tenho certeza disso. Não vou dar. Eu não posso dar para mim. Eu acolhe. Uma mulher a quem está. Ela está inteira, mas não se lembra. Uma mulher quer que você está a me. Filho que você bateu. Você vai lá. Você vai me dar a minha mãe. Você está real? Você está fazendo isso? Você vai lá em meu larga. Sim, 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 Sim. Como você tem uma mulher, você tem um cabelo de um homem. Eu vou te dar uma vez de 3 minutos. 3, 2, 1. Pinho, eu quero... Eu quero te dar uma vez. Eu quero te dar uma vez. Você pode me deixar? Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer a sua maneira. Vou te dar uma vez de dar uma vez para você. Sim, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Você já morra? Você já morra? Não quero, eu não quero ficar com você. O que é isso? Eu não tenho um março. Eu estava com um cara de você. Eu gostei de você. Eu não tenho um cara. Eu não tenho um cara de você. Eu estou falando de você. Então, eu sou um bom para você. Você está pensando em mim? Eu quero pensar em mim. Eu quero pensar em mim. Eu só vim para cá. Eu devio para você. Eu vim na nossa festa. Eu não consigo estar aqui. Essa festa, agora vai ser um acesso John Kennedy do ano. Para dar-le-door. Se você pode ir para você? Isso pode ser uma festa que você quer ir para você. Você Veja o senhor. Vou fazer agora. Estes aqui pela sua festa. proyectil étaient rápidas Eleonore 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 Eidith Eidith Eleonore Eleonore Um abraço E aí Você não tem um homem que 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 você Ah, não é tão bom. Obrigado. Você sabe que é uma coisa que ela é de novo? Você sabe que é um problema. Se você quer saber que é um jovem. Você quer dizer que é um jovem. Está bem mais um jovem. Você é um homem que tem um jovem. Você está de novo. Você está de novo em Brown? Você está de novo. O que é isso? O que é isso? É você? Você diz que eu sou um homem. Eu tive um tempo de ter isso durante a semana. Eu estou te ensinando para você fazer isso? Mas você não vê, ele ainda tem um grande grande. Você não é o meu pai? Não há muito tempo. Você diz assim, você tem um maluco. Ele tem um cara de ver. Ele tem um cara a gente. Vamos, vamos. O que é isso? Eu estou com medo O meu nome é meu nome Você acredita que eu um negócio Vocês vão me dar um tempo Não é muito importante Ele é um nome de São Paulo Ele é um valor que você não está Não é um valor Não é para você falar Eu sei que ele é um nome Eu sei que ele é um homem Ele é um homem Eu sei que ele é meu nome Eu sei que ele é um homem Mas é um homem para fazer um novo Não é tão bom saber se nãoprogramar Se você pegar ele Você está na frente Quando eu沒有 Amor Aqui catorial O pouco Bom, é muito bom. É muito bom. Eu vou dizer que vocês não estão hutando. Como vocês estão se as morto? Você está morando. Você está por isso. Você está se sentando para mim não pode? E a socialidade. Eu não perdiço. Ele também está meio que o problema. Você. Você está lá. Hoje a gente veio de outro dia. Eu quero fazer umadadrugia. Você é um tipo de malefaciones. Você tem um alívio que te entretenido. Você não tinha visto que todos os pais. Do you like it? Euer é anom! Seu presidente é o crypto Vale-gum, é a minha ideia Uma coisa duro, é um binhão não será A gente não deveria ficar um Você pode usar um sucesso No, não posso Você, você não quer o temos estou falando assim eu vou falar Hoje é uma criança que eu não c于i 放vido com os dois Então eu vou lá Eu vou lá Devemos Eu vou lá Eu vou lá Não só você não ia Obrigado. E aí Sim. 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 Eu vou fazer um dança. Eu sou eu, você não vai falar. Você não vai falar. Eu não vou falar. Você não vai falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Ou seja, é um isso que eu sou eu Eu sou eu. Eu estou me sentindo. Eu sou eu, que eu posso voltar. Não vou fazer isso. Você é o que você está me deu para me? Você vai fazer o meu dinheiro. Eu só vou te dar um tempo de tempo. Isso não é nada que eu sou. Mesmo que você está me lembrado. Não tem nada de nada. Não tem nada. Eu estou aqui. Não tem nada. Eu vou te dar um. Não. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Você conhece eu? Eu sou eu. Eu sou um homem que me deixa aqui Desconsemos Venã, você gosta de sangra, eu quero saber Ele se sente Como é! Sim, você gosta de como um homem Você gosta de te dar um Você gosta de te dar uma casa Eu acho que você não me vê Eu acho que você não sabe Você é uma das comparação Nós dois Quer dizer, eu o senhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles estão novos E aí 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 Eu não sei se você está bem. Você é cara do que você está a cara. Uau, você está te dando risco, você vai dizer que eu não me diga. Você estará preso para você, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Você está bem. Você está bem. Eu vou te dar. Oi, Kuién, eu estou com a sua cara. Eu... Eu... Kuién, você está com a sua cara. em casa Eu estou aqui para você. O que é? Gostou. eu estou aqui. Eu estou aqui nisso. Eu estou aqui, eu estou aqui. O que é? Eu estou aqui. Não é isso? Oi, o senhor? Como é que é o senhor? Desculpe Deus! Você é o senhor? Isso é o senhor? Você está aqui na minha mão. Você tem que me levar para eu. Você vai pegar esse, você vai pegar ele. O senhor? O senhor? 小剑柱 Me跑掉 哈哈哈 Hien光 Hồng蛋 Como é você? Vai para você, eu vou para você E ó Você está Olhe com. Olá! Dior, se ovest! Bem, trader post!! Olá gente! Você está te falando. Se você está falando online de emanagi acaba? Tem que Если você está aí, não faz isso e euRO! Você está no f dividends. You can't do it if I can do it. the old people you do gotta fight with someone. What they do! You totally need to shoot me. Oh my God, hein? If you don't beat him, okay then. You just don't cut me on this. Você já é feito um pra não entrar aqui. Um prazer? Eu sou um prazer. João Souza. Eu sou um prazer em um bobesco. Eu lhe 반 vou te pegar em sono, pronto! Vou te dar um prazer no meu coração. Não. Não, eu não tenho. Ele já te dá um prazer em que não sei. Não se vê o cara de ver, ele não é muito bom. Você tem muito bom. O cara, você é você que me está me enganando. Você é sua mulher? Você está muito bem. Você não está comendo a sua mulher. Você vai ter mais um bom. Você está comendo a sua mulher. Você tem uma mulher. Você tem uma mulher que você está comendo. Você não tem uma mulher. Eu não tenho nada. Se você não tem uma mulher. Eu acho que o senhor não vai Yanger Então eu não sei o senhor A senhora a senhora Que tem a gente novel para colocar Por quê? Por que se você quiser Já vai. Mas lá Eu te dou um É isso ainda tem uma coisa É isso O que você está em uma pessoa? É um cara. Ele é um cara. Você está com medo. Ele não está afimado. Ele é um cara. Você está me fazendo isso. Você está com medo de ser um cara? Você está comendo um cara. Você está comendo? Tchau, tchau. Eu vou levar para ele. É. Ele está indo para ele. Ah! Ah! Leroy, o que é isso? Eu estou esperando. Ah! Sim Sim Como é que eu estou cansado? Esse cara está maluco. Ele deveria ir ao lado. Você vai sair depois de ir embora. Eu vou para a casa. Só para quem você está. Como você está, você está cansado? Você está cansado? Essa cara não tem problema. Ele é uma pessoa que está tão maluco. Por isso que você está cansado. Você está cansado antes? Vamos ao lado. Vamos ao lado. O que é isso? 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 Eu não sei não. Eu não sei se que é um joelho. Eu espero que ela vá para você. Eu vou deixar ela. Eu vou deixar ela. Eu vou deixar ela. Você tem uma boa mulher Você tem uma boa mulher Por que você tem uma mãe que eu falo? Como? Eu não posso falar com minha irmã? Não pode ser uma coisa? Quem? Quem é? L... Lelho, você é como veio? O que é isso? Eu acho que não é tão bom. Não é só isso. Mas... Você sabe que eu souber. Seu Lhão, esse cara é um cara. Ele é um cara. Ele é um cara. Ele é um cara. Ele é um cara. E aí Isso me parece que você está no sinto Você está no meu amigo Você está no meu amigo Você está no meu amigo Claro Eu não estou na minha vida Agora estou em comer Agora você está no meu amigo Você está no meu amigo Ele está no meu amigo Eu estou no meu amigo Porque ele está no meu amigo A gente vai dar um problema. Não é muito importante. Eu vou te dar um dia. Eu sou o天狼. Você está fazendo o que? Esse homem é um homem que é um homem. Ele é um homem que ele tem um homem. Ele é um homem que ele tem um homem. Ele é um homem que ele tem um homem. A gente vai dizer assim. É o que é que eu sei. Ele é um homem que ele tem um homem. Ele é um homem. Ele não tem um homem que ele tem! Ele tem um nome dele. Ele é um homem que quer ser um homem que eu tenho. Aí ele tem um homem que ele tem um homem. Como eu sou, nós temos ali as pessoas. A gente vai ver ele. Ela tem um homem que eu tenho a trabalhar com mania. Do you do yourself? Vocês estão fazendo o que você está fazendo? Você é quem? Você está me tomando? Você está fazendo alguém para mim? É você? Você tem o que é ido para que alguém se sente o que é uma pessoa. Você? O que é isso? O que é nosso que ainda não dá pra ver? Então, você está fazendo um o que vai? A gente que vai por isso. Eu soube que foi nesse sorte. Você realmente é um golfe, Dona Sô. Você quer que o Senhor, ele não será confundido. Confundido, confundido. Se não tiver um golfe de alguém quer dizer que é um golfe de alguém. Eu acho que isso é um golfe de alguém. O que? Então mais? Então vamos lá? Eu já me deixei. Mas é o meu senhor. Mas, você está falando muito bem. Você é realmente quer dizer? Você não quer dizer? Você não quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer que você está em um grupo? Por favor, não vai ficar em casa. Só que ele já está morto. O que? É isso que ele está morto. É isso que ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Eu não sei se você não tem a palavra Mas eu sei que vingas No meu Deus É, eu sei que você tem aqui Você tem um pensamento Ele é um certo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu vou tentar te dar um Eu vou pedir um Um, 看来 我们也得马上采取措施 你给齊远打电话 告诉他 保护好预言 别让他受伤 好 喂你们 齊远 你们这是干什么 邵夫人 少爷让我们来的 出大事了 现在外面很危险 那 那那你们都来我这了 梁芳怎么办 或者说 邵夫人 等我参考 哦 这就是 你 就好 我 你 我就打 loves you 看来 我们也得马上采取措施 你给齊远打电话 告诉他 保护好预言 别让他受伤 好 喂你们 情远 你们这是干什么 Eu não sou, eu não sou, eu sou eu, eu sou. O que é isso? O que é isso? É isso? Você fica em me? Não é? Você é o que? É. 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 Isso é. É. O que é isso? Um dia Então vai ser um dia Tchau 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 Eu não tenho nada mais que eu não tenho nada Mas você tem nada que eu vou ficar Eu estou me preocupada Você está me preocupada Eu estou me preocupada Eu estou me preocupada Eu estou me preocupada Eu estou trabalhando Eu sou um problema Eu estou com a pena Tchau. Tchau. Não se esqueça de chave. Não se esqueça de chave para trás. Você tem muito fravado? Eu costumar esse time. Você tem uma pessoa de garrafa? Você foi aflado? Ainda mais uma vez, você fica muito feliz. Você fez isso. Mas oi não é melhor ainda, é isso? Você está falando sobre o que é o que é o que é o que é? Mas você estava me perguntando. Não é isso que é o que é tão inteligente, mas é o que é o que é? Vamos já foram feitos para o que é o que é o que é? A aprofoucação, ele está sendo a invasão. Bom, vamos lá. Eu quero ir. Tchau. Eu falo, você tem um medo de você. Eu não acredito. Seu que não é um problema, você não vai ficar em casa. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu estou? Eu estou morto. Como é que é? Eu não sei como é que é. Eu não sei o que é que é. Não tem um informado. Não vai Onde está ela? A família? Onde está ela? Não é isso? Onde está ela? Eu tenho um problema. Onde está ela? Onde está ela? Eles são de um ataque. Eu tenho um ataque. É o que você quer dizer. Eles estão sejam em cima Nós estamos a descanso Vocês estão indo para o que estão indo Léo 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 . . . . . . . . . Você está aqui, não é? Não é? Não é isso? O que é que é? O que é que é? Euъъъъъъъъъъъ . Euъъъъъъъъъ Eu me desco Eu sempre quero me dar meu filho Você não pode me dizer que eu Você não pode dizer que nós somos apenas as pessoas que seus tentam de dentro? Você é tipo isso de rapa da luna Não pode ser com o nosso pai do barato? Você é um irmão Se você não vai dar uma coisa Se você não vai dar uma coisa